O assunto agora é futebol aqui no BG. É, final de semana tivemos rodada da Série B do Brasileirão, viu? E o Galo voltou a perder em partida válida pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão. O CRB foi a Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em São Paulo, e levou três gols do Bugri, é isso, do Guarani, que ainda não tinha vencido na competição. Brincadeira? Vamos aos lances. Olha só, Lucas abriu, abriu o placar para o Guarani. A gente está vendo agora, saindo por trás da zaga, olha só, os dois zagueiros batendo cabeça. Isso logo aos quatro minutos de jogo, tá? Na sequência, a gente vai acompanhar agora aí, atenção, toda a jogada do Guarani. Vagninho, meu amigo, ampliou aos 17 minutos. Mais uma vez, se antecipando a zaga, tá? A zaga do CRB comendo mosca. E aí, Diego Torres diminuiu na sequência. vem aos 19, tá? Nesse golaço também, nesse primeiro tempo, que foi, inclusive, frenético. Já no intervalo, na volta, na segunda etapa, a bola balançou as redes apenas mais uma vez, e foi de pênalti, tá? Já no finalzinho, a gente tem aí... Arthur Rezende converteu o pênalti para selar o triunfo Alve Verde, lá do interior de São Paulo. O resultado levou o Guarani aos 14 pontos dentro da zona de rebaixamento, segurando a vice-lanterna. O CRB, por sua vez, perdeu a chance de entrar no G4, estacionou nos 20 pontos e na parte intermediária da tabela. A próxima partida do Galo acontece quarta-feira, depois da manhã, dia 14 de outubro, contra a Chapecoense, a partida 7h15 da noite, no estádio Repelé, tá? Agora, já a torcida do CSA, essa tá, ó, sorrindo à toa, viu? O azulão goleou o Paranaclube, também no sábado, jogando aqui em casa, no Trapichão. Conquistou a quinta vitória em seis jogos pela Série B. Vamos aos lances. Início de partida, tá aí, portanto? Olha só. Paulo Sérgio, só pra ficar bem detalhado, foi o artilheiro protagonista e destaque do jogo. Pra você ter uma ideia, o centroavante azulinho marcou três vezes, você tá vendo aí o primeiro gol, três vezes, em 22 minutos, nesta goleada por 4 a 0. Todos eles no primeiro tempo, tá? Segundo de pênalti. Olha só a repetição. Bola de um lado, goleiro de outro. Saiu metralhando, hein? Agora o lance do terceiro gol. Belíssima jogada, cortou aí o zagueiro dentro da própria área. Matou a bola. Tirou o zagueiro da jogada. Muito bem. E aí, Andrigo fechou o placar na etapa final e deu números finais ao placar, tá bom? 4 a 0. Uma vitória maiúscula do CSA dentro de casa, hein? É isso. E com o resultado, o CSA ganhou mais duas posições. A décima quinta rodada está na décima colocação com 19 pontos. Faz uma campanha de recuperação na Série B, tá? O Paraná tinha chance de chegar ao G4, mas parou nos 23 pontos e está em sexto lugar. O azulão do Mutange volta a jogar amanhã e encara o Havaí fora de casa às 7h15 da noite, tá bom?